O humor está mantendo-nos na vida. O humor e comida. Não vão lhe ouvir a comida, mas nós porquê da fula um simão, sem rádio. E há uma imitação chamada na abo um vez mais no Pueblo de Aruba para sostener a fundação para a nossa comunidade. Nós temos um mestre de boa ajuda para prosseguir a ajuda das famílias que têm necessidade com a comida. Ainda, porque a natureza não tem um stand-in-ord para nos conhecer, nós podemos fazer trabalho. Mas nós temos um mestre de mais, de modo que nós podemos continuar o nosso trabalho de maneira devida. Tomem contato conosco na 588-0002 e vamos lá em um stand-in-order. O que vamos pôr. Nós temos que pedir 25, se vamos pôr a Fort Mass. Vamos ter uma companhia, talvez, que quer ajuda da comunidade de Aruba, talvez vamos pôr sponsor um paquete de comida com a costa de um jovem sem florim. Há isso aqui, de modo que nós podemos garantizar que as famílias aqui, e muitas pessoas aqui, e pessoas grandes aqui têm que comer, com a Fundação por seguir o nosso trabalho. A natureza não está ainda ajudando, e qualquer coisa, se você não consegue tomar contato com nós telefonicamente, dia 12 e 13, tem um rádio tão especial para a Fundação para a nossa comunidade. Isso aqui está na perseverança. Passa e não é um stand-in-order. Vamos garantizar e comenda para a família aqui. Ajuda-nos para seguir ajudando. Me tem fé de Aruba. Aruba sempre a sostenernos. E minuta dúvida, agora que um vez mais, é saque o nosso D. Parabéns para a família. Obrigado.